Amada Linha Olá amigos, estamos trazendo para vocês uma pasta atualizada agora, uma pasta com ritmos para os teclados da linha 50. Estou aqui com 750, 650 e também recebem para o 950. Estes três modelos de teclado, ritmo sampleado, nosso pack 2024, mas para a linha 50. Nós temos o pack para outros modelos também, mas este pack em específico é para os teclados da linha 50. E que ficou muito legal, os ritmos bem bacanas, ritmos mais atualizados, ritmos mais antigos, uma mistura, uma qualidade legal, um sample e vários timbres legais também, de acordeão, vários timbres que são mais usados nos bailões. Então, para você, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o nome dos ritmos que estão nesse pacote, um pacote que vem com 30 ritmos, você pode estar conferindo e pode estar adquirindo. Vai estar no nosso WhatsApp também na descrição do vídeo, você pode estar pedindo aí mais informações. E, então, para quem quiser adquirir, eu vou deixar agora uma demonstração para vocês darem uma olhada nos ritmos, mais ou menos, a qualidade, né? E, se você quiser comprar, pode estar entrando em contato com a gente, ok? Então, assistam agora a demonstração. Esta cordeona dengosa Me chama para o sarandeio Onde China flores bela Cedebrusa nos meneios Brilantina com o extrato Se espalham pelo ar No rancho deixam batido Salpicado no luar Quando partir, não quero grito nem choro Ou como importa se a tristeza vai comigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vai tocando até meu derradeiro abrigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vai tocando até meu derradeiro abrigo E vai tocando até meu derradeiro abrigo E vai tocando até meu avão Música Música Jaqueta no ombro, eu vou pela estrada, os meus pensamentos me levam a ti Música Seu rosto moreno, seus lábios pequenos, seu lindo sorriso, eu nunca esqueci Música 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 Música